Música Seja o coração alegre, sempre a transbordar o voo Pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o Seu amor Sempre alegre, sempre alegre é o viver do conquistão Aqui em nós isso o tempo, quanta linda salvação Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão Sua tão preciosa graça, dá-nos forças na aflição Sempre alegre, sempre alegre é o viver do conquistão Aqui em nós isso o tempo, quanta linda salvação Sempre guiará os justos com amor em sua luz Juntos serviremos todos ao amado irmão Jesus Sempre alegre, sempre alegre é o viver do conquistão Aqui em nós isso o tempo, quanta linda salvação Amei? 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 Amei?